Vamos já direitinhos ao nosso backstage, onde estão os nossos próximos convidados. Ara Malikian, sabes quem é? Vais-te passar. Já sei, já ouvi-te dizer. Joana Seixas, Madalena Brandão e o Valas. Façam barulho. Boa noite, Inês! 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 Boa noite, sim, sim, sou eu. Inês, és tu? Sou eu, sou eu. Sou mesmo eu. Queres ver como sou eu? Sou eu. Eu achava que isto era a coisa mais estranha que se ia passar aqui esta noite, mas o primeiro prémio vai claramente para o nome dos avós da Tânia Ribas de Oliveira. Pá, incríveis. Ora bem, porquê é que eu estou nestes preparos? Perguntam vocês. Porquê não, não é? Eu vou explicar. Estamos a fazer o programa na garagem e eu estou aqui um bocadinho mais longe, numa sala e pá, vocês nem imaginam as coisas que eu encontrei para aqui, os adereços que se encontram por esta casa. Eu encontrei, olha, as chouriças que o Mendes agora não come, naturalmente. Encontrei extensões da Filomena Cautel, encontrei umas pantufas de plataformas da Tânia Ribas de Oliveira e por isso decidi trazer os nossos convidados desta noite aqui até é este, bem nesse que lhe chamo, é uma espécie de arrecadação, um armazém no fundo e por isso, boa noite Ara, boa noite Joana, boa noite Madelena, boa noite Valas, sejam muito bem-vindos. Pronto, recebemos nestes preparos, espero que não se incomodem. Eu entretanto tenho que fazer aqui uma, porque o Ara pode não estar a perceber nada daquilo que eu estou a dizer. Ara, me entendes? Mais ou menos. Tu hablas espanhol e hablas inglês também. Sim. Sim. Vamos a falar portunhol. Ok. Te parece bem? Muy bien. Ora bem, eu tenho aqui muitos adereços, como vocês já perceberam, e eles os quatro vão encarnar quatro personagens. Eles já sabem quais são. Eu tenho uma vaga ideia, mas não vou revelar para já que é para isto ser a surpresa, até porque estou bastante curiosa com aquilo que vocês vão fazer. E por isso, vai entrar um cronómetro, vocês estão preparados? Vamos a isto? Estão, estão, é uma dada preparadíssima. Sim, sim, já nasci pronta. Valas, adoras tudo o que é enfiar uma cacada na cabeça, tens bem mara disso, não é? Obviamente. Ora bem, portanto, vai entrar um cronómetro e vocês têm 45 segundos para se disfarçarem daquilo que pensaram. Ora bem, por isso que entra o cronómetro e o tempo começa agora. Vamos lá a isto. Vamos lá. Ara, vamos lá. Este ou não? Sim, sim, não é necessário. Não é necessário. Uma guitarrita, muy bien. Ai, ai, ai. Ulícia, ora bem. Está. Vamos lá. Tem tempo, temos 30 segundos ainda. 30 segundos, ok. Espera, o Valas está ali, labradíssimo. Espera, Valas está. Mas claro. Ele sabe o que quer. Ele sabe o que quer. Claro, isto. Seixas também é uma pessoa muito decidida. Já está, já está. 20 segundos. Valas espera, muito bem. Ok, sim senhora. Bem, mas vocês estão a esmorar-se imenso. Espectacular. 10 segundos. 10 segundos. Espera aí, espera aí. Mais, mais. Minimalista. Muito bem. O que quer mais? Queres os óculos, Ara? Não, não, não. Eu apanho-te os óculos. Isto é o quê? 2, 1, acabou o tempo. Acabou o tempo. Muito bem. Entretanto, vejam só o que é que eu encontro aqui. Oh, Valas, isto não... Encontra ali nos adreços. Não é adreço, Inês. Ah, desculpa. Ok, isto é o prémio do Valas. Ele ganhou um play. Desculpem. Ora bem, acabou o tempo. Vamos lá saber. Quero muito saber o que é que vocês têm vestido. Vamos começar aqui pelo Ara. Não estou a bem... Bem, vou olhar para o meu cartão. Porque, ok, é o Alter Ego do Slash, dos Guns N' Roses. Muito bem, uma salada de palmas. Muito bem, muito bem. Sim, sim, sim. Joana Seixas, não consigo imaginar o que está a acontecer aí. It's very, it's very, it's very, it's very, it's very, it's very... Estás a falar de língua? No, I didn't know. Muito bem. Ah, you don't know? I didn't know. É porque Joana Seixas é a rainha de Inglaterra em pânico com o Brexit, mas é a cozinhar sushi. Muito bem, muito bem. Ah, era para ser, não era? Helena Brandão, não imagino o que é que possas estar a fazer com o Jerry Cana na mão. Estou a tentar adivinhar, tento adivinhar. Mas está cheio, se está cheio é o quê? Ah, está. E um sábado de luz. Eu sou um senhor cheio de gasolina que decidiu ir divertir-se. Claro, porque está cheio de gasolina e podes, não é? Podia brincar ao Star Wars e pronto, é isto. E até ao ouvir um solzinho, relaxado. Ok, muito bem. Estás a ouvir balas, claro. Exato. Balas. O que é que nós temos aqui? Sim, senhora. Um cientista que descobriu... Chegas lá. Que os coelhos podem realmente pôr ovos de chocolate. E eu estou a perceber o que é que tu estás a fazer aí, Balas. Esse coelho está neste momento a pôr um ovo de chocolate. Muito bom. Olha, vocês desculpem, mas isto está demasiado bom para não vestirar uma fotografia. Ó, Balas, vai abrindo esse ovinho de chocolate, porque eu acho que enquanto ponho aqui isto a tirar uma foto... Não me digas que é mesmo de chocolate. Caras, merecemos um bocadinho de chocolate, um bocadinho de açúcar depois disto ter acontecido. Ó, pessoal, olha lá para aqui. Isto vai valer tanto dinheiro um dia. Yeeey! Espetacular. Epá, vocês foram ótimos. E pronto, Mena, vou guardar esta fotografia com a minha vida. E agora vamos comer chocolate. Antes de nos jantarmos aí, aí dentro, a tia Tânia. Até já. Grande abraço.